Música Sim, eu manifestei uma preocupação muito grande, uma preocupação muito antiga do povo de Anápolis que é a questão das inundações que se repetem a todos os anos. Mas, por outro lado também, eu usei a tribuna com alegria. Alegria porque o nosso prefeito Roberto Naves já prometeu que nesses últimos dois anos de manutenção o mandato que ele tem, ele vai resolver esse problema. Então, como sei que ele é uma pessoa de compromisso, uma pessoa de palavra, eu me deleito nessa promessa em nome da população, me alegro com isso e é dessa forma que me manifesta aqui na tribuna com alegria.